Estamos no posto de gasolina We're at the gas station We are at the gas station We're going to fill up the tank Vamos completar o tanque Fill up é um phrasal verb Imposto do verbo fill de encher e up Então dá a ideia de completar Então você não diz We're going to complete the tank Fill up the tank